Fala galera, aqui é o Boto Caraboto Play com mais um vídeo de Last Day para mais um vídeo de dica galera, porque é que essa série apostila Last Day é a mais completa que você vai achar no YouTube com várias dicas aí sequenciadas aí na nossa playlist, vai na playlist que ela tem apostila Last Day 2.0, deixa suas dúvidas nos comentários que muitas dúvidas aí eu tô fazendo vídeo, lembrando que quase todas as perguntas que a galera tá fazendo, eu já fiz vídeo nessa série, tá? Então vai lá, abre a playlist do canal, apostila Last Day, olha, ou então vai numa pesquisa do YouTube, dita aí Boto Play, Espaço Last Day, Espaço Aduda, que deve aparecer um vídeo, tá? Eu fiz um vídeo aí anterior dessa série falando aí galera como levar o cachorro com você pros locais ali. E hoje eu vim fazer aí um vídeo falando, é um complemento do outro vídeo, o que o cachorro amigo de verdade faz, tá? Então se você tem dúvida de como conseguir um amigo de verdade, como levar ele com você, vê o vídeo anterior dessa série, tá? Então galera, primeiro que pra ele ficar com você você tem que tá comido, ó, pôs comida ali pra ele, ele já vai com você, tá? Equipou ele aqui embaixo, ó, ele já vai tá ali com a gente, ó, categoria de verdade, amigo de verdade. O cachorro, por padrão, ele tem 5 de dano quando ele morde os outros zumbis, beleza? Zumbis normais ali, só que a gente pode aumentar o dano, pode aumentar até o 25 de dano máximo, o meu tem 23. Como galera? Essa coleirinha rosa, dourada, é a habilidade líder, tá? Ela vai dano a 1 ao 5, né? Esse aqui tem 3. Eu tenho 3 outros cachorros equipados, que todos eles tem um líder com dano 5, líder com dano 5, líder com dano 5, o meu amigo de verdade tem líder com dano 3. Então, somando, tá, o 5 de dano atual com esse 5, esse 5, esse 5, esse 3, eu tenho 23 de dano do meu cachorro, tá? Um dano aí muito forte, que ajuda demais aí nas coisinhas que a gente faz por aí, tá? Então, o que o cachorro amigo de verdade faz pela gente, galera? Ele dá mordida nos zumbis, beleza? O cachorro amigo de verdade, ele não morre, ele é imortal, pode acontecer qualquer coisa que for, que ele não vai morrer, beleza? E o que que pega ali? Ele vai sempre morder os zumbis, né? Ele não toma dano, os zumbis não vêem ele, não fazem ele, então fica tranquilo. Ele com comida ou sem comida, ele não morre, tá? Só que precisa ser pôr comida pra levar ele, né? Tem alguns vídeos aí que eu esqueço de dar comida pra ele, acaba ele não vindo aqui comigo. E o cachorro amigo de verdade, tá? Categoria 4, ele dá 60 mordidas, né? Eu não sei se mudou, mas no começo a gente contou, né? Então, acredito que deve estar aí ainda, tá? Depois de 60 mordidas, galera, ele cansa, né? O que que acontece aqui? Eu tenho que aproveitar que eu tenho que matar 5 gigantão, né? Tenho que matar 5 gigantão, ó. Então, ó, o cachorrinho dá mordida, ó. Nota aí, ó, que ele tá lá dando mordida, ó. Ó, 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 tá ali dando mordida. Se o cachorro der menos de 23 de dano, galera, é porque aquele zumbi que ele tá mordendo tem uma defesa maior, beleza? Então, opa, quando o zumbi tem uma defesa maior, ele vai dar menos dano. E tá ali, ó, ele tá descendo a dentada ali, ó. Só que o que que acontece, galera? Eu tô com a missão de matar esse gigante selvagem. Se o meu cachorro der a última mordida ali, ó, não completa a missão. Então, eu tenho que trazer ele pra cá, ó, vem pra cá, vem pra cá e atirar, ó. Ó, antes dele dar mordida ali, eu nem vi se ele realmente derramo mordida, né? Então, o ruim do caminho de verdade é que quando ele morde, não conta pra nós o que ele tinha ganho. Então, se você tá evoluindo ali a experiência, não tá no level máximo, até você chegar no level máximo, você precisa ganhar a experiência, né? Então, se o amigo de verdade morder o zumbi, der a última mordida e matar naquela experiência, ela não conta, tá? É tipo, ele rouba aqui o mesmo, né? Se você tiver numa missão, igual aqui, ó, missão do invasor de matar o zumbi ali, ó, se ele der a última mordida, não conta pra nós. Então, se você tiver missão aí de temporada, ou de passe de temporada, alguma coisa do tipo, e o cachorro der a última mordida no zumbi, não vai contar pra gente, tá? Então, se você for fazer missão, não leve o cachorro. Aqui eu tô fazendo missão levando ele, porque é o tema do vídeo de cachorro, tá? Então, ele tá participando aí, ó, tem que matar os cinco gigantes selvagens ali. E isso, ele tá dando dentada, ó, ele tá dando dentada, né? Depois de 60 dentadas, ele cansa e ele não morre demais, tá? Ele fica com o ícone vermelho. Quando ele tá cansando, ele vai ficar com o ícone amarelo. A partir do momento que ele cansou, ele fica vermelho e para naquela localidade. O que que acontece? Tem duas formas dele voltar ao normal. Que é o quê? Você indo pra sua casa, voltou pra sua base, ele já tá normal. Então, eu posso ir pra outra localidade, ele já vai tá ali, ele reinicia as dentadas, né? Então, ele vai poder dar 60 dentadas de novo, beleza? E o que que acontece? Se você quiser restaurar as dentadas dele durante a jogada, você pode comer esse biscoitinho aqui, ó. O cachorro ficou cansado, eu uso esse biscoitinho, ele se restaura e restaura as 60 mordidas ali que ele daria. Ó, aqui, aqui, o bichinho roubando meu trem. O bichinho roubou a minha caixa, véi. Que que é isso? Que que é isso, meu fiote? Deixa eu ver, aqui não tem mais gigantão, aqui não, aqui não tem mais gigantão, não. Deixa eu ver se tem mais gigantão pra cá. Eu nem sei se eu matei o 60, ah, tem um dentro da casinha. Eu nem sei se eu matei o 5. Eu vou matar dentro da caixinha ali. E tem vezes, galera, que o cachorro, ele faz xixi, tá? Quando você vê ele correndo ali de você, indo em direção a uma árvore, é que ele tá indo fazer um xixizão, tá? Isso daí é normal, acontece e ele volta rapidão. Então, tem vezes também, tá, que ele começa a morder a parede, achando que tá mordendo o zumbi. E ele não tá, né? Então, ali você tem que correr um pouquinho pro lado, né? E aqui eu matei um tanto, espero que eu tenha contado 5, né? Ali eu tenha contado 5 pra mim. Então, galera, é isso daí. O cachorro amigo de verdade também, ele pode abrir algumas localidades, algumas coisinhas ali, principalmente lá no banque alfa, tá? Vou até correr lá pro banque alfa aqui, casa mata alfa. Então, galera, aqui no banque alfa, quando você começa, aqui dentro tem uma minigun. Ela fica presa, hein? Só consegue pegar ela, o cachorro amigo de verdade. Você vai chegar no buraco aqui, ó, e vai cutucar. Já até tem vídeos no canal mostrando isso. Lá no quarto andar do banque também tem localidades que o cachorro amigo de verdade consegue entrar. E de vez em quando solta algum evento ali que o cachorro amigo de verdade consegue entrar. Principalmente no acampamento, que vocês vão ter aí quando tá começando o jogo. Que lá, se você não tiver amigo de verdade, eles vão te emprestar um, beleza? E outra coisa, galera, aqui eu vou abrir o banque aqui agora, tá? O banque alfa, a senha. Se você esqueceu de pegar a senha no rádio, em todos os meus vídeos, na adição do vídeo, tem lá um link com as senhas, tá? O pós-senhas do mês inteiro. Então, esqueceu de olhar no rádio? Pode olhar no link ou então vai no navegador do seu celular, dita lá, loucuragame.com.br. É o site aqui do canal, a segunda postagem do site sempre é a senha da casa mata alfa. Se você gostou da dica, dê seu like. Eu sou o Balta, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta. Lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.